Olá, quem tem o sonho de abrir uma empresa ou quer melhorar o próprio negócio pode contar com o Crescer, o programa de microcrédito produtivo. Em dois anos e meio, o programa emprestou mais de 12 bilhões de reais para apoiar pequenos empreendedores. Sobre o assunto, vamos conversar com Valmir Martins Sobrinho, gerente executivo da Diretoria de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil. Olá, Valmir, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla, eu que agradeço pela oportunidade e poder estar falando de um assunto tão importante para o país. O brasileiro tem vocação para ser empreendedor, para ter o próprio negócio? Com certeza, Carla, muito importante isso. Antigamente, os empreendedores iniciavam atividade mais por necessidade, iniciavam o negócio por necessidade. Hoje, com certeza, nós também temos o empreendedorismo por oportunidade. Isso é muito importante, esse tema é muito relevante para o país, com certeza nós temos aí um volume muito grande de pessoas iniciando o seu próprio negócio e isso, inclusive, colabora para o crescimento da nossa classe C. Agora, quais são as principais dificuldades de quem opta, quem faz essa opção para ter o próprio negócio, para não ter patrão? Bom, realmente é um problema hoje a questão das dificuldades de acesso ao crédito. Quando a gente fala em tomar crédito como a primeira vez, com certeza os empreendedores enfrentam algumas dificuldades, principalmente quanto à burocracia. Por isso, o programa Crescer é tão importante. O programa Crescer veio trazer oportunidade para quem quer empreender de forma bem mais simples. Quais são os seus grandes diferenciais? Ele possibilita, tem foco em fortalecer os pequenos negócios e o fortalecimento dos pequenos negócios por meio da criação de trabalho e renda, com crédito realmente compatível com as necessidades do empreendedor. Como é que funciona na prática esse acesso ao crédito? Bom, hoje é muito simples. Por meio do programa Crescer, os bancos disponibilizaram linhas de crédito, especificamente o Banco do Brasil disponibilizou linhas que abrangem pessoa física e pessoa jurídica. Com uma forma bastante simples, os empreendedores podem manifestar interesse e o banco tem todo o seu apoio voltado onde é executada a atividade do cliente. O banco capacitou mais de 30 mil funcionários que realizam visita aos empreendedores, onde é exercida a atividade e é feito lá uma análise desse empreendedor, uma análise das condições do crédito que ele necessita e é feito todo um acompanhamento desse empreendedor durante o período da operação. Então, há essa espécie de consultoria antes de tomar o dinheiro emprestado? Com certeza. O mais importante do microcrédito produtivo orientado é a assessoria financeira. O banco presta orientação para que o empreendedor realmente possa desenvolver o seu negócio, tenha condições de tomar um crédito, mas tenha condições realmente de pagar esse crédito. Temos toda uma preocupação em não conceder um crédito e esse empreendedor vir a ficar inadimplente. Então, o banco presta assessoria justamente para que ele continue o seu negócio, desenvolva o seu negócio. Nós hoje pretendemos, com o apoio aos microempreendedores, que ele realmente cresça, que os empreendedores informais hoje da economia, que eles ampliem o seu negócio, se tornem informais e que cresçam efetivamente para se tornar uma empresa saudável, uma empresa que emprega, uma empresa que gera mais valor para a sociedade. Quais são as condições oferecidas pelo programa? Eu digo em relação a juros, a prazo de pagamento? O Crescer, as linhas de crédito que o Banco do Brasil desenvolveu para atuar no âmbito do programa Crescer, elas possuem condições bem acessíveis, com valores a partir de R$ 100 até R$ 15 mil, com taxa de juros de R$ 0,40 ao mês, que isso dá em torno de 5% ao ano. E também, nós contamos, como eu falei, com assessoria financeira. Também tem a questão da taxa de abertura de crédito de, no máximo, 1% do valor da operação. É preciso ser correntista do Banco do Brasil para poder ter acesso ao programa? É preciso ser correntista, mas o Banco do Brasil vem trabalhando em um processo simplificado de abertura de conta corrente desses empreendedores. A gente pode definir que o crédito é barato e também sem burocracia? O crédito é barato, bastante compatível com as necessidades desse empreendedor e sem burocracia. Nós não exigimos nenhum plano de negócios, não exigimos projetos. No caso de operação de capital de giro, o crédito é feito diretamente na conta do cliente. E no caso de operações de investimento, aquele onde o empreendedor compra um freezer, compra uma máquina, o crédito é efetuado na conta e o cliente basta apresentar a nota fiscal. Bom, o foco são os micro e pequenos empreendedores, né? Qual é o perfil dessas pessoas? Muito bom. Os empreendedores que o Banco do Brasil atende, nós aglutinamos, além das pessoas físicas, com faturamento de até 10 mil mês, nós também atuamos com o empreendedor individual, que tem o seu faturamento até 60 mil ano, e também atuamos com as microempresas, que faturam até 120 mil anuais. Qual é o balanço que dá para fazer do programa até agora? Bom, o Banco do Brasil atua alinhado com o programa Crescer do governo federal, o Programa Nacional de Microcrédito. O programa Crescer foi lançado em agosto de 2011, e o Banco do Brasil, já em setembro de 2011, iniciou a atuação. Em 2011, o Banco do Brasil atendeu cerca de 35 mil clientes. Já o ano passado, em 2013, nós encerramos com 940 mil clientes ativos. Durante todo esse período, Carla, de 2011 a 2014, nós atendemos mais de 1 milhão 250 mil empreendedores e desembolsamos cerca de 2 bilhões e meio no âmbito do programa Crescer. E como é que fica a questão da inadimplência, né? Os pequenos empreendedores são bons pagadores? Com certeza, os pequenos empreendedores são bons pagadores. E o mais forte disso tudo é a questão da orientação. A orientação, como eu disse, reforça essa vocação do empreendedor. A orientação possibilita realmente criar condições, criar diferenciais, assessorar realmente para que o empreendedor faça o melhor negócio e tenha condições de honrar o seu crédito. É bem compatível, é bem compatível com os patamares de inadimplência hoje das micro e pequenas empresas, essas linhas de microcrédito. Palmeiro, o que esse segmento representa para a nossa economia? As micro e pequenas empresas respondem por mais de 20% do PIB brasileiro e respondem por mais de 50% da massa de empregos formais. E também, as micro e pequenas empresas são mais de 99% das empresas formais desse país. Nesse período, vocês observaram que houve mais formalização dos pequenos negócios? Durante a orientação do empreendedor, o Banco do Brasil tem capacitado os seus funcionários e buscado justamente orientar os empreendedores que estão na atividade informal a buscarem a formalização. Temos focado a importância do empreendedor ter realmente um plano de previdência, ter condições de ter garantido, em caso de insucesso do seu empreendimento ou que ele venha a falecer, que ele tenha realmente um apoio para a sua família. Temos deixado claro para o empreendedor a importância dele formalizar, passado informações, inclusive, com apoio do Sebrae. O Sebrae tem feito uma atuação forte nessa área. O Banco do Brasil tem também um site disponível para auxiliar o empreendedor com informações sobre a legislação, no bb.com.br barra empreendedor. E nós, sim, temos trabalhado com foco na formalização dos pequenos negócios. E qual é o retorno desse tipo de orientação? A formalização tem aumentado? A formalização tem aumentado. Hoje, nós temos mais de 3 milhões de empreendedores formalizados no país. Dentro da nossa atuação no programa Crescer, temos acompanhado. Hoje, cerca de 10% da base de clientes no âmbito do Crescer são empreendedores individuais e tem evoluído, sim. Temos muito a fazer, mas o Banco do Brasil tem me dado esforços no sentido de cada dia mais apoiar esse segmento da economia com vistas à formalização, com vistas à geração realmente de emprego, de mais postos de trabalho. Bom, falando em apoio ao segmento, existem outros programas do Banco do Brasil também com essa atenção especial para o pequeno empreendedor? Ou o Crescer é o mais importante? O Crescer é um dos principais programas. Mas também nós atuamos com o Fundo de Aparel Trabalhador, o FAT, e também apoiamos o pequeno empresário com as linhas do BNDES. Temos uma gama enorme de linhas de crédito no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, como eu falei, é o banco das micro e pequenas empresas. Nós temos mais de 100 bilhões em crédito concedido para esse segmento. Só em 2013, nós desembolsamos mais de 130 bilhões e nós somos realmente o banco que mais atua junto a esse segmento. Temos um portfólio amplo de produtos e serviços. Com cada vez mais foco à questão da desburocratização e simplificação. A simplificação realmente hoje é a grande questão que nós precisamos trabalhar, não só o Banco do Brasil, mas acredito que todos os bancos, o sistema público e privado, realmente para facilitar a vida do empreendedor. E essa procura pelo programa, ela acontece mais nas capitais, no interior? Vocês fazem esse acompanhamento? O Banco do Brasil, desde 2011, tem atuado fortemente em todo o país. Nós não atuamos regionalmente, a grande questão da atuação do banco é a presença, estamos presentes em todos os municípios e mudamos realmente o perfil do microcrédito no país. O Banco do Nordeste tem atuação muito forte no Nordeste e o Banco do Brasil hoje tem atuado fortemente, tanto no Sudeste quanto no Sul do país e no Centro-Oeste. Bom, vocês trabalham com metas, né? Qual é a finalidade, o objetivo agora para 2014? Para 2014, nós queremos realmente reforçar a atuação do banco. Vamos ampliar essa atuação, Carla, vamos continuar apoiando o empreendedor e esses 935 mil clientes, cerca de 940 mil clientes que nós atendemos em 2013, nós queremos sim chegar em 2014 com essa mesma quantidade ou, quiçá, ampliar essa quantidade de clientes atendidos. Quem participa uma vez pode participar novamente, né? Quitando aí os débitos? Pode sim. Como eu reforcei, nós atuamos desde o início do programa, já atendemos mais de 1 milhão e 250 mil clientes, o que demonstra que realmente alguns clientes têm tomado a linha de crédito, têm inclusive mudado de patamar, deixando de ser empreendedor e já criando uma empresa formal, mas nós temos possibilidade do empreendedor tomar até 3 operações por ano dentro do programa Crescer. Quais são os desafios na sua avaliação para quem é dessa área, para quem mexe com isso? Com certeza a questão da simplificação do acesso ao crédito, a desburocratização. O Banco do Brasil tem realmente trabalhado nesse sentido de tornar a coisa mais simples para o empreendedor. Nós temos uma grande vocação nesse país de pessoas que querem criar o seu negócio, que querem inovar, que querem realmente produzir. E nós precisamos criar condições de fácil acesso ao crédito e o programa Crescer ajuda bastante nesse sentido. Nós estamos a cada dia mais trabalhando para simplificar a vida do pequeno empresário. Bom, agora o passo a passo, quem está interessado a participar do programa, enfim, a ter acesso a esse recurso deve proceder de que forma? Tem que apresentar algum documento? Basta ir à agência do Banco do Brasil? Como é que é isso na prática? Bom, nós temos algumas opções para o empreendedor. O empreendedor pode realmente manifestar interesse por meio de uma agência do Banco do Brasil ou pode entrar no nosso site, bb.com.br barra empreendedor, obter informações e entrar em contato que ele vai receber a visita, como eu disse, de um dos 30 mil funcionários capacitados que nós temos no Banco do Brasil para atender o empreendedor. O projeto é muito simples, o programa é muito simples. Nós não precisamos apresentar projeto nem apresentar nenhum estudo de viabilidade econômica financeira. O próprio funcionário do Banco do Brasil vai visitar o empreendimento, fazer uma análise da necessidade, fazer uma análise de capacidade de pagamento e efetivamente o estudo da operação de crédito, de uma forma bem simples, de uma forma bem ágil. Lembrando que o limite máximo de empréstimo vai de? Vai de R$ 100 a R$ 15 mil. Está certo, então. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Muito obrigado. Outras informações no site do Banco do Brasil. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.